Durante todo o mês de outubro vão ser realizadas ações de prevenção e orientação sobre o câncer de próstata e o câncer de mama em vários pontos de Arassatuba. O projeto é uma parceria entre o Conselho da Mulher e a Associação Comercial da Cidade. O repórter Matheus Scavazzini tem outras informações. O câncer de mama e o câncer de próstata são algumas das principais causas de morte no Brasil e por isso durante o mês de outubro serão realizadas diversas ações de conscientização sobre a doença. As ações têm apoio da Associação Comercial e Industrial de Arassatuba. Nós estamos aqui com o gerente executivo da Associação Comercial e Industrial de Arassatuba, Osney Ferracioli. Osney, o que é o Saúde Truck? O Saúde Truck é uma parceria da Associação Comercial com empresas privadas, com as entidades de Arassatuba para orientar a população, no caso do câncer de mama, as mulheres, a importância de fazer o seu exame, de buscar orientação médica e também o Novembro Azul, que é a orientação sobre o câncer de próstata. É uma orientação gratuita e vai acontecer no mês de outubro inteirinho. Qual a importância dessas ações realizadas? Olha, é prestação pública, né? É informação. A população, ela precisa, a mulher, ela tem que ser orientada, porque o câncer de mama hoje mata muita gente precocemente. E o câncer de próstata, que ainda tem aquele preconceito, né? O homem deixa de fazer o exame por questão de preconceito. Não pode. Exame é saúde. Então, faça seu exame de mama, faça seu exame da próstata, cuida de você para que você possa viver mais. Obrigado pelas informações, Osney. Lembrando que as ações vão até o dia 29 de outubro. Matheus Scavazzini para o SBT Interior. Para conferir os locais por onde a van vai passar aqui em Aracatuba, basta ligar no telefone 3117 1777.